Eu acho isso um tema que, muito honestamente, eu às vezes tenho algum receio de falar dele por uma razão muito simples, porque eu sou defensor desta forma de utilização de dados. Eu sou um amante da tecnologia, primeiro ponto, e como eu disse desde o início, sou um felizardo, como muitos da nossa geração temos acompanhado toda esta transformação tecnológica. Então, eu vejo isto de uma forma muito positiva a acontecer, e não de uma forma negativa. É óbvio que existem perigos em tudo na vida, é óbvio que nós temos de estar sempre cautelosos para tudo na vida, da mesma forma como quando vamos atravessar a rua. Existem carros hoje em dia, antigamente existiam carroças, antigamente antes existia pessoas a passar a pé. E conforme a evolução foi acontecendo, as pessoas foram criando estratégias para se proteger. Mas não quer dizer com isso que, por termos hoje em dia carros, que as pessoas não deixaram de atravessar a rua. Ao mesmo tempo também aconteceu que pessoas que foram atropeladas e morreram, fruto dessa criação da tecnologia. Então, isto é uma analogia que de alguma forma vem representar um bocadinho aquilo que eu penso. O que aconteceu com os Uber, quando tiveram esta guerra com os táxis, e que, entretanto, passados uns tempos os táxis são Uber, não é? E percebemos claramente que eles conseguem conviver. E até foi, se cá, benéfico. Se perguntarmos hoje em dia se cava um táxis, eles falam, se calhar agora, olhando assim à distância, até foi melhor. Porquê? Porque isto tem a ver com a transformação da mentalidade. E eu sou-te sincero, eu prefiro ter um Google, uma Amazon, mesmo até um Facebook, enviar-me informação e a possibilitar uma orientação da minha navegação para aquilo que são os meus gostos. Do que ter que eu perder tempo e sentir-me frustrado, e ter que andar a procurar páginas e páginas e páginas de resultados no Google, ou fazer search no Facebook, ou procurar o livro que eu tanto queria, e só vejo coisas que não têm nada a ver com os meus gostos, não é? E essa dificuldade está-me a limitar a mim também. Porque eu quero, enquanto consumidor, que essa rapidez seja efetuada. Qual é a ideia que alguém pensou que eu ter que procurar muito, e ter que dizer muito pouco, e ter que andar ali a picar, basicamente, atrás da informação, isso é algo bom. Eu não vejo, sinceramente, isso como bom, ok? Eu gosto de estar a navegar e ver publicidade, produtos que dizem-me respeito, não é? Eu não me interessa ver sapatos de senhora, não sei quanto, para comprar para a minha esposa, não é? Mas isso são determinados momentos que se eles acertarem no dia que fazemos aniversário de casamento, ou aniversário dela, ótimo, até me relembram, ok? Um dia antes, ou dois dias antes, vou-me fazer esse reminder, ok? Porque, não sei o que eu quero dizer, ou seja, eu não vejo isso como algo perigoso, ok? Porque, na realidade, aquilo que eu passo de informação, é a informação que eu quero passar. E é a informação que eu acho que é relevante para que depois me possam fornecer um serviço mais adequado, mais eficaz àquilo que são os meus gostos, àquilo que são as minhas expectativas, ok? E é nesse sentido que sim, eu acredito que é uma mais-valia enorme e também não vejo problema nenhum em que isso possa ser monetizado. Atenção, nós temos que pensar que do outro lado estão empresas, do outro lado estão pessoas que, e dizemos, ah, mas o Google é um gigante, bem, mas e quantos outros projetos que a Google trabalha, que nos facilita diariamente, que nos dá gratuitamente? Eu tudo que tenho no meu telemóvel é Google, não é? E eu uso isto tudo gratuitamente, eu não pago um único que estão à Google, quer dizer, então, onde é que isto faz sentido numa sociedade economicista, não é? Nós temos que dar para receber, não é? E faz parte da mesma forma que eu entendo que eu tenho que dar muita informação para que o Google possa monetizar e depois me devolver em aplicações gratuitas, mesmo que ele esteja a fazer mining nessas aplicações gratuitas, novamente, para me poder dar mais à frente com outras. Por isso, eu aí... E aí E aí E aí E aí Obrigado.